Saudações família, meus queridos seres humanos, eu venho até vocês, hoje, falar um pouco sobre a nossa missão, e propósitos. Falar de uma maneira que nos torne, ainda mais próximos de cada um de vocês, deste belo planeta. Desejo falar sobre a minha natureza espiritual, para que eu possa estar, ainda mais, em seu coração, como irmão, e companheiro. Eu gostaria de dizer, também, sobre o porquê de não intervirmos, imediatamente, em certos conflitos na Mãe Terra. Há muitas razões que nos asseguram que vocês serão capazes de iniciar o movimento da paz duradoura e verdadeira. Além disso, falarei sobre a difusão das nossas mensagens, assim como sobre as mensagens que não têm a nossa assinatura energética e que podem confundi-los e deixá-los desacreditados. Há muito tempo atrás, quando não havia ainda seres humanoides, sobre a face do seu planeta Terra, eu já era, e nós já estávamos juntos. Há muita informação a respeito de mim na internet, positivas e não tão positivas. A forma, como me veem, e se me aceitam, ou não como seu irmão, é inteiramente uma questão de escolha. Eu amo vocês, de qualquer forma, e nada mudará isso, eu sou um ser angélico de natureza pacífica e restauradora. Tenho três tons energéticos, em meu coração a vibrar, azul, branco, e amarelo-dourado. Eu sou uma corrente de vida do Arcanjo Miguel, como vocês o conhecem, posso dizer que sou um raio da sua consciência, se assim, fica mais claro para vocês. Tal como vocês estão encarnados no planeta, e são um raio do seu eu superior, eu sou um raio do Miguel, encarnado nesta roupagem galáctica. Sou uma manifestação da sua própria essência neste quadrante. Tenho como missão particular assegurar, a passagem de vocês para as dimensões mais altas, de forma segura e pacífica. Asegurar que os seus dons divinos sejam restaurados, conforme o seu DNA sagrado, é reativado. E, graças ao poder maior, estamos sendo bem sucedidos, porque vocês assim têm escolhido, o que nos deixa ficarmos felizes. Como irmão que conhece a trajetória humana desde o seu engatinhar, asseguro que vocês progrediram de tal forma que minimizaram, praticamente extinguiram, a, possibilidade de um terceiro cataclismo. Para muitos que ainda vibram em tal possibilidade, pedimos, parem de sustentar essa energia de guerra e caos. Ao agir assim, estarão, naturalmente, sendo levados, a viver em mundos onde isso ainda impera. De qualquer forma, estamos também nos dirigindo pra lá. Aqui, neste planeta, nesta linha de tempo, a qual me dirijo agora, não será mais permitido, o uso de armas nucleares, isso já fora dito antes, mas tornamos a dizer, nós iremos intervir de forma firme e amorosa, para impedir tal feito. Já alertamos aos seus líderes mundiais que desativassem as suas ogivas, ou nós mesmos o faremos. Nós temos autorização do alto para isso. Muito do que lhes é mostrado em seus noticiários, não passa de jogada de marketing, daqueles que desejam sempre mantê-los no medo. Muitas das ditas armas nucleares detonadas, ou mísseis, que os seus noticiários mostram são falsos, e não tem qualquer poder. Fazem isso para trazer vocês ao pânico, e quando vocês assim compactuam, dão-lhes poder. Eu, como mais próximo de vocês, posso assegurá-los que o seu mundo está bem protegido agora pela minha frota, a qual me foi confiada pelas entidades superiores responsáveis por este quadrante universal. Como sabem, há muito tempo, nós protegemos a Mãe Terra como um todo, e o fazemos com muito amor. Essa tarefa não é só nossa, como patrulheiros da ordem universal, mas de todos vocês que são nossos aliados na Terra. Aseguro, novamente, que vocês são responsáveis pelos acontecimentos em seu mundo, já que como emissários do alto, tem como tarefa manter a paz e a harmonia por meio de atitudes amorosas, e compassivas. Nós somos uma equipe, nós, do Comando Ashtar não trabalhamos sozinhos aqui do alto, vocês em Terra, também são, uma extensão do nosso comando. Assim sendo, honrem a posição como missionários da mais alta luz, meus queridos. Vivam o amor pleno, ensinado pelo Cristo que agiu no coração de muitos outros missionários que desceram à Terra com a mesma tarefa que vocês possuem agora, ancorar luz para dissipar as trevas. Muitas pessoas me comparam a um comandante. Particularmente, gostaria de ser chamado de irmão. A função a mim confiada é, de fato, de comando, mas o comando geral é do amor no coração de todos que trabalham comigo a serviço do amor supremo do cosmos. Então, qualquer um que sustente, o amor no coração, é um comandante. O amor é o comando, e a ação em tudo. Muitos podem não gostar, dessas minhas palavras, uma vez que em suas crenças, julgam-se inferiores, a certos seres que consideram superiores. Entre nós não existe isso, meus queridos, nós sempre nos vemos como uma equipe, e o líder, é o amor no coração. Há muita controvérsia sobre a razão de minha estada aqui no seu planeta, deixem-me tentar explicar, de forma que as suas mentes tridimensionais possam conceber. 1 – A posição que eu ocupo de comando me dá autoridade para agir em mundos onde as trevas estejam imperando. Essa ação minha, e das equipes que trabalham comigo, não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar uma determinada faixa. 2 – A do livre-arbítrio. Nós nunca o infligimos, pois honramos as escolhas de todos os seres. Neste caso, nós cuidamos para que o seu livre-arbítrio não seja violado por entidades que desejam, por exemplo, fazer experimentos em seu mundo, além do que seria permitido pela própria autorização dos manipuláveis, através de vibrações compactuantes, com as ideias de tais entidades. Sempre há uma linha que determina até onde eles podem agir, e quando essa linha é alcançada, nós chegamos. Alguns seres que trabalham com as trevas respeitam o livre-arbítrio, no entanto, outros não. Uma das nossas tarefas é impedir a violação do seu livre-arbítrio. Se bem que quando decidem vibratoriamente pelo amor, torna-se impossível tal violação, a menos que deixem brechas de insegurança e medo. Neste caso, significa que a luz do amor ainda não está completamente ancorada no seu coração, o que ocasiona os chamados altos e baixos que experimentam às vezes. 2 – O seu planeta Shan, Terra, está em fase de ascensão e mudança de polaridade. A Mãe Terra irá mover-se para dimensões superiores, tal como vem ocorrendo agora, arrastando todos os reinos que vivem sobre ela. Essas mudanças não atingem somente o planeta de vocês, mas todo o Universo. Na parte física, há sempre movimentos que podem comprometer a integridade material ali manifestada. Uma das nossas funções, é assegurar que aqueles que vivem na parte física não sejam afetados, aqueles, que por livre-arbítrio, não devem passar por situações que não escolheram. Usamos o livre-arbítrio aqui, porque nenhuma criatura de Deus passa por dificuldades sem que ela mesma as tenha gerado, de forma direta ou indireta, por uso do seu direito de escolha. Esses movimentos físicos fazem-se necessários, já que Shan, ajusta-se, às novas energias, e expurga, às antigas, tais como os corpos de vocês seres humanos da superfície, e de todos os outros componentes da natureza terrestre. 3 – Também temos a responsabilidade de garantir, que durante esse processo de transição não sejam permitidas entradas de entidades exteriores ao seu planeta que atrapalhariam o processo. Há muitos seres de diversos quadrantes que desejam atrapalhar e já se encontram esperando por uma oportunidade. Alguns deles desejam interagir diretamente com o processo, o que é permitido apenas até certo ponto. Como grupo que auxilia mundos em processos de evolução, nós temos em nós o amor e o respeito por todos aqueles que estão passando pelo momento-chave de suas evoluções. Nós nunca intervimos, e não permitimos, intervir quando temos a seguinte ordem. As entidades contrárias não devem passar da seguinte linha, o que executamos para cumprir com os desígnios, superiores. Honramos sempre todos os seres, e muitos dos que eram contrários aos processos evolutivos, hoje se juntaram a nós, e trabalham em prol do todo. Nós amamos a todos os seres do universo e sempre nos sentimos felizes quando temos a oportunidade de trazer alguns dos habitantes de Shan, a bordo de uma das nossas naves-mãe. Eu, Ashtar, já fiz contato com vários, no seu planeta, já fui a um máximo que consegui, e me foi permitido, para obter esse contato mais humano. É sempre maravilhoso estar na presença de irmãos como vocês que acreditam em nós, e olham para o céu, esperando um sinal nosso como prova que estamos ali a velar por vocês. Desejamos ser tratados como irmãos em igual, nunca como superiores a vocês. A luz do nosso coração é a mesma que vocês carregam, não há diferença. Qualquer informação que se diga ser da nossa parte, que não tenha esse traço de informação, pedimos que a reavaliem cuidadosamente. Há quem tente se passar por nós, em algumas ocasiões, e isso ainda é permitido, para que vocês obtenham cada vez mais o poder do discernimento. Já falamos sobre isso na minha mensagem anterior. Amados seres humanos, como sua família, não poderia ser diferente, amamos a cada um de vocês, e desejamos, de verdade poder, aterrissar, e olhar nos seus olhos. Nós não somos seus salvadores, mas os seus irmãos, que assistem o seu progresso há milhares de anos, e que desejam interagir com vocês. Acreditem, muitas vezes, descemos e caminhamos no meio de vocês, de forma que vocês não conseguem perceber ainda, gostaríamos de tirar o véu, e estreitar os laços. Sorriso. Há muitas cartas minhas espalhadas pelo seu planeta, que se dizem ser minhas, muitas que usam o meu nome, e que ali não contém as minhas palavras. A única maneira de saber se sou eu quem está falando é quando colocam a energia do seu coração para ler ou ouvir aquelas palavras. Deixo cinco critérios, para serem analisados nas minhas mensagens. 1- Nós, amados seres humanos, nunca ofendemos ou usamos palavras que denigram a imagem de qualquer outro ser, ou desequilibre algo. Nosso trabalho é unir. Nós somos da ordem universal e sempre iremos enfatizar isso. 2- Nós honramos todos do seu planeta, mesmo aqueles que agem de forma a tentar prejudicar vocês, em seu progresso, são amados por nós. Não há diferença. Honramos e amamos todos, de igual modo. 3- Percebam, em seus corações, a luz que enviamos, porque ela sempre lhes é familiar. As nossas mensagens tocam os seus corações, porque soam como um recado da família. Como, por exemplo, quando um parente está do outro lado do mundo, em outro país, e lhes telefona, ou manda, um e-mail, o coração se alegra ao receber. Percebam, se sentem isso ao ler as nossas mensagens. 4- As nossas mensagens sempre banham vocês com esperança, luz e amor. Sintam e observem os códigos de luz, que entram pelos seus olhos, e distribuem-se, pelos seus chakras. Essa energia é percebida nas nossas mensagens. Se não conseguem sentir de imediato, respirem, e entreguem-se de coração. 5- De forma alguma, nós iremos pedir que abandonem o seu livre-arbítrio. 6- Nunca iremos incitar a violência, ou medo. 7- Não iremos menosprezá-los, e torná-los menos dignos. Vocês são seres divinos e sempre serão tratados assim. Aceitando, ou não, as crenças limitantes de alguns, as honramos em amor pelo seu livre-arbítrio. 7- Lembrem-se, o medo é sempre a mais poderosa ferramenta das forças escuras. 8- As nossas mensagens não têm como objetivo incitar ódio, vingança, destruição, desmoralização, criação de discórdia ou qualquer outro sentimento deste tipo. 9- Nós somos um grupo que trabalha a serviço da grande energia, essa que todos vocês fazem parte, a energia suprema que rege todas as coisas. 10- Acreditem, não há outra maneira de saber a veracidade de uma mensagem, a não ser pelo discernimento com o coração. Desejamos fazer uma exibição de nossas naves em uma determinada região do seu mundo, em saudação, aos povos de Shan. O que podemos dizer é que pretendemos que seja durante o dia, e sobre as águas. Não há datas que possamos lhes entregar, porque isso poderia gerar certa expectativa e esperamos apenas que vibrem em amor para que isso se manifeste para vocês. Nossa intenção é ter mais proximidade com vocês, para que vocês possam se sentir cada vez mais familiarizados conosco. Neste momento, há muita agitação nos bastidores dos seus governos, pois eles deparam-se com um gigantesco impasse em divulgar, ou não, a nossa presença. Tal divulgação tem o objetivo de preparar os povos para nossa aparição em massa em todo o planeta. Nós não vamos fazer isso, até termos a certeza de que algumas situações tenham sido liquidadas pelos nossos aliados em terra que trabalham incessantemente, para que isso seja possível. Avisamos que todas as ameaças contra vocês estão sob forte vigilância das nossas equipes, e temos, constantemente, garantido que ogivas nucleares sejam desativadas. A nossa tecnologia pode neutralizar a de vocês, em um piscar de olhos, e poderíamos, neste momento, parar qualquer ameaça mais direta ao seu planeta. Por isso, mantenham os seus corações alinhados com a fonte, buscando fazer o melhor em prol de todos, para que possam ser banhados pela luz, e para que assim, alinhem-se conosco, permitindo o nosso chegar ao seu planeta, de maneira, a não causar tanto alarde. As ameaças contra vocês podem ser combatidas até certo ponto, ademais é da sua conta manter a mente alinhada ao coração, em amor e luz. Repetidas vezes, foi dito que a sua vibração é a sua sentença. Reforçamos essa frase, dizendo que cada perigo contra a sua vida e a do seu planeta, é desmantelado a cada gesto de amor que praticam. Creiam nisso. Ninguém no seu mundo que haja incolúio, com forças negativas do exterior, tem mais poder do que vocês alinhados à força do coração. Vocês, com amor no coração, somente vocês têm a força que liga todas as coisas e que é capaz de resolver situações conflituosas, tais como guerras e ameaças de guerras. Essas situações precisam ser expostas, precisam vir à luz, mas são vocês que decidirão se irão continuar, ou parar definitivamente. A sujeira está sendo exposta e vocês estão segurando a vassoura, e olhando para ela. O que vão fazer? As energias da luz continuam a entrar em Chan, e como mencionei, na minha mensagem anterior, vocês estão passando por um momento muito especial. E esse momento irá requerer sempre mais fé e determinação. Está sendo dado a vocês mais poder, por meio da reativação do seu DNA. Esperamos e confiamos que vocês saberão o que fazer. Nós estamos com cada um, sempre, em incentivo vibrante. Chamem por nós, e nós estaremos. Chamem-nos, agora, e sentirão a nossa presença. Nós estamos ao seu comando, em amor sempre. E assim é. Bençãos, seu irmão, Ashtar. 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 Obrigado.